Os barcos da cidade Tem uma ilusão O poder da autoridade De tomar a decisão O poder da autoridade Se pode e não faz questão Se faz questão e não consegue não Enfrentar outro badão Gente estupida O governador promete Mas o sistema diz não Os núcleos são muito grandes Mas ninguém quer abrir mão Mesmo uma pequena parte Já seria a solução Mas a suzura dessa gente Já virou uma legenda Ou 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 Ouou Siem estupida Ou Ou Ouou Zé hipó ku da Gente, vamos pitar Gente, vamos pitar Vamos pitar